Fala galera, beleza? Aqui é o Dinossauro. Galera, hoje estou aqui na feira da Barganha de Itu, São Paulo aí, ó. Vou fazer uma caçada gamer aí, galera, e mostrar um pouco pra vocês a feira aí, beleza? Faz tempo já que eu não venho nessa feira e tô levando algumas coisas pra troca aqui, né? E sei lá se eu consigo pegar alguma coisa. Vamos ver aí, pessoal. Dá um rolezinho lá, faz tempo, né? O pessoal falou que cresceu bastante aqui. Acho que já faz mais de ano que eu não venho, né? Vou mostrar pra vocês, galera. E aí eu caí no chão e agora ele tava fazendo barulho de a puta que tem. Vamos embora! Você gostou, né? Dá um rolezinho lá. E aí eu vou trazer pra ele, hein? Eu vou trazer pra ele, mas é pra você. Vamos, vamos. Esse jogo original aí do Xbox? Quanto sai o Xbox? É o R$400. R$400? É. Tá destravado, tudo? É, destravado. Esse é o... Xbox clássico, né? É. É um clássico, mano. É um clássico, né? É o... Valeu. É, tá destravado. Shaltado, né? Essa lá é, cara. A CIDADE NO BRASIL 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 Vendendo baratinho o jogo aí Quinta jogos aí? R$15,00 Original Pode ver aí Esse do Batman mesmo tem dois jogos Barato É bom mesmo Estou vendendo barato mesmo Que é o original Esse aí? É Mesmo valor R$15,00 Todo tipo de bateria Carregador Tem aqui também Tem mais alcançamento Valeu Passa o frete e bomba tu levar É, depois dá uma passada Valeu Mas galera Vindo a feira aí tem que tomar um caldo de cana né Se não... É É É É É É É É É A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA